Olá, o Radar AMM está no ar com os seguintes destaques. Sétimo Congresso Mineiro de Novos Gestores é sucesso. Evento realizado em Belo Horizonte pela AMM reuniu uma presença maciça de prefeitos. Prefeitos de primeira viagem comentam a participação no evento e ainda acompanhem todos os detalhes, uma cobertura intensa deste congresso tão importante para os novos gestores. O Radar AMM já começou. O grupo Projeto Expandiu está com uma nova sede. São mais de 500 colaboradores trabalhando para continuar, oferecendo soluções integradas e inovadoras. A empresa proporciona vários serviços nos segmentos de projetos de engenharia, meio ambiente, saneamento, recursos hídricos, gerenciamento de obras, investigações geotécnicas e prospecções geológicas, ensaios de solos em laboratório e em campo. Além de plano diretor, plano de saneamento básico e plano de mobilidade urbana. Conheça as empresas do grupo Projeta. Com a presença maciça dos prefeitos eleitos e os novos gestores que começam a entender o processo da gestão pública estarão à frente das suas cidades, participaram do 7º Congresso Mineiro de Municípios. Realizado pela AMM no Expo Minas, em Belo Horizonte, nos dias 12 e 13 de novembro, teve uma repercussão positiva. Autoridades marcaram presença, como o vice-governador Matheus, professor Matheus, representando o governador do Estado, Romeu Zema, além do presidente da Assembleia e tantas outras autoridades. O evento ficou marcado, mas o mais importante dele é a preparação dele para os próximos 4 anos. É o maior congresso de novos gestores nos últimos tempos. É um momento muito aguardado. Uma gestão que começa bem, planejada, com metas e objetivos. Quem vai sair realmente ganhando é a população. E os prefeitos que participaram do evento destacaram a importância deste congresso para dar os primeiros passos na gestão pública. A Associação Mineiro de Municípios é uma grande parceira do município. Sobretudo para a gente que está lá na ponta. Eu estou lá no Vale de Aguichonha, no Alto. Então, para a gente ter essa parceria, esse momento de encontro, de debate, de discussões, de assuntos que vão transformar a realidade do município, é muito válida. Para mim, que é o primeiro mandato, isso é muito bom, pegar um conhecimento para fazer uma administração realmente voltada para o povo. É o momento da gente compartilhar também experiências exitosas. A gente aprende muito uns com os outros. Eu aprendi muito trocando experiências. E a gente copia. Aquilo que é bom, a gente leva para o município. A M&M representa muito para nós. A gente está aqui buscando parcerias, encontrando amigos, revendo amigos também, e buscando conhecimento, entendendo como vai ser os próximos quatro anos. E a gente saber como o Estado funciona, o que ele propõe para nós, municípios, e estar aí implantando novos projetos, é um momento muito importante para nós, mesmo na condição de reeleita. Tem novos colegas chegando aí, chega-se um pouco assim, como é que é? Então, é de grande valia. Isso aí traz o norte para as pessoas que estão chegando. As autoridades que participaram do evento destacaram a importância deste evento da M&M e da entidade nessa representatividade dos 853 municípios. Aproveitem essa oportunidade, estarem aqui reunidos, principalmente para aqueles que estão iniciando o mandato, para assimilar as boas práticas, entender as boas parcerias. Eu gostaria de parabenizar a todos que estão aqui presentes, que fizeram aí o processo eletivo, e que a cidade de cada um de vocês os elegeram. Gostaria de dizer que a Codenji é uma parceira tanto da M&M de longa data e continuará sendo, como parceira dos senhores. Hoje nós temos a M&M, que é a maior associação do Brasil em termos de aglutinação, mas não é só pelo número de participantes, é pela qualidade, pela participação. A Assembleia estará ao lado da M&M nas demandas e de portas abertas para as nossas causas. Nós temos missões e dificuldades que aparecem dia a dia. A todo momento nós temos novos desafios, mas é importante nós estarmos juntos e unidos. Nós, do governo de Minas, somos muito gratos pela parceria que nós temos com os municípios, através da atuação da M&M, de forma responsável, firme, construtiva e propositiva, desde o início do mandato do governador Romeu Zema, e ao longo desses seis anos, desde então. Então, muito, muito obrigado por tudo que nós conseguimos construir juntos. Os desafios, eles são imensos. O associativismo, ele é cada vez mais importante. E nós aprendemos isso aqui em Minas Gerais. Quando eu entrei no movimento para defender a causa municipalista, nós éramos menos de 400 municípios na associação. Hoje, nós somos 807 municípios. Ainda no Congresso, a M&M lançou o Movimento Mulheres Municipalistas de Minas Gerais. O movimento incentiva a participação feminina na política e na gestão pública. Eu acho que é um momento muito importante, inclusive para nós, do M&M Nacional. E hoje eu tive o prazer, junto com a Flávia, de fundar o nono movimento Mulheres Municipalistas no país inteiro. A gente começou no Congresso, com o movimento junto com o M&M Nacional. A gente precisa também fortalecer a atuação da mulher na gestão pública e, principalmente, nosso objetivo é capacitar para que elas deseçam com excelência qualquer cargo que elas desejarem ocupar. E no dia da abertura do Congresso, a M&M informou que acionou o Supremo Tribunal Federal pedindo a revisão do acordo de indenização pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, em 2015. A M&M não é contra os municípios que estão recebendo o recurso dos municípios impactados. A M&M é contra os municípios não terem sido escutados. A M&M é contra os municípios terem que assinar um acordo a toque de caixa sem ler as obrigações. A M&M é contra os outros municípios que foram impactados de forma indireta não entrar na repartição, no que tange, o recurso do Estado amplamente. Com presença maciça dos prefeitos mineiros eleitos neste ano de 2024, o sétimo Congresso Mineiro de novos gestores foi um sucesso. Esse momento que a M&M proporciona no dia a dia aos prefeitos ele é fundamental, ele é fundamental. E principalmente nesse momento que a gente está vivendo de transição, momento onde nós temos que enfrentar aí uma nova reforma, a reforma tributária de como realmente esses municípios vão se comportar aí nos próximos anos. O Radar AMM é produzido por toda a equipe de comunicação da Associação Mineira de Municípios e volta numa próxima edição. Valeu!